Sem juros, no cartão Todimo. Porcelanato 83x83, retificado R$ 79,90. Tubo PVC esgoto 100mm, R$ 89,90. Veneziana Sasazaki branca, R$ 899,90. Kit Selite Elite pronto para instalar, R$ 1.099,90. Não perca! Últimos dias. Fecha nesta Todimo. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Mato Grosso do Sul cresce. E as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do Estado no dia a dia do cidadão. Onde tem crianças e jovens na escola, emprego digno, saúde e segurança para as famílias, meio ambiente protegido e assistência social para quem mais precisa, tem o trabalho do deputado estadual. Por meio de emendas e projetos apresentados, discutidos e aprovados, os parlamentares garantem apoio e recursos para todos os municípios do Estado, melhorando a qualidade de vida de quem mais importa, o cidadão sul-mato-grossense. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Milhares de pessoas acreditam toda semana e milhares já ganharam. Sonhos estão sendo realizados e vidas sendo salvas. Faça parte dessa corrente do bem e compre o seu MSCAP. No primeiro sorteio, 5 mil reais. No segundo, 10 mil. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais em cada. E no quarto sorteio, um novo Creta. Isso mesmo, um novo Creta. MSCAP, ajude e concorra. Seja bem-vinda à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só. Aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos, nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec! Hã? Oi, Chuchu. Salve, salve, RC Eners. Está no ar o seu programa esportivo do horário do almoço. Meu filho, presta atenção, meu filho. Mari Verdana, a Copa do Mundo Catar está cada vez mais próxima. Sabendo disso, a seleção brasileira se prepara para o amistoso nesses próximos dias na Ásia. Olha só. O RCN Esportes está no Japão. Olá, Israel. Olá, amigos de Três Lagoas. A seleção brasileira se prepara para os amistosos que vão acontecer aqui na Ásia. No dia 2 de junho, tem a disputa entre Brasil e Coreia do Sul. E no dia 6, a disputa será entre Brasil e Japão. Este será o segundo amistoso entre esses dois países sob o comando de Tite. O primeiro aconteceu em 2017 na França, quando o Brasil ganhou do Japão por 3 a 1, com gols de Marcelo, Neymar e Gabriel Jesus. Esses dois últimos já convocados para as disputas que vão acontecer aqui na Ásia. É torcer daqui para frente, né? Silvio Mori, direto do Japão para Três Lagoas. Grande Silvio Mori, hein? Direto de Tóquio, hein, pai? Hã? Fala a verdade. RCN Esportes, mundo afora, meu amigo. A gente vai acompanhar. Vamos acompanhar aí amanhã esse amistoso aí do Brasil, né? E a Coreia do Sul e depois tem Brasil e Japão. Bom, agora aqui. E os meninos do vôlei de praia de Três Lagoas. Pode encher a tela, diretor? Ó, medalha de bronze. Tá aqui, ó, terceiro lugar. O Hendrick e o Eric conquistaram a medalha de bronze na categoria Sub-17 na segunda etapa do circuito estadual de vôlei de praia. A competição aconteceu no último final de semana em Campo Grande. O torneio foi realizado pela Federação de Vôleibol de Mato Grosso do Sul no masculino. Ouro Foro Pai era o Guilherme e Rafael, bispo, né, de Campo Grande, que superaram na decisão a dupla Caio Eduardo e Matheus também de Campo Grande por 25 e 23. O Hendrick e o Eric de Três Lagoas acabaram aí na terceira posição. Ô, pessoal da... Ô, como é o nome daquela escola lá, Ricardinho? Esqueci agora. Lulupa? 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 Luloka? É Luloka? É Luloka? Luiz? Hã? Luloka. Luloka. Luiz... Não sei do que, eu acabei esquecendo. Ô, pessoal. Estamos aqui divulgando. Estamos aqui incentivando essa meninada aqui, ó. Ajuda a nós aí também, né? Ajuda aí. Ligamos cedo. Vocês aí, ó. Precisão de alguém vir aqui, marcar a entrevista, mostrar. A gente tem a Ana Rita no voleibol feminino, que faz bonito. A gente quer mostrar os garotos também, que esses meninos fizeram bonito demais. Luiz Lopes de Carvalho. Luiz Lopes de Carvalho. Boa, Ricardinho. O Google aqui do estúdio. Bom, dado o recado, parabéns à garotada aí do Luiz Lopes de Carvalho. Henrique Avancini, hein? Agora o assunto é mountain bike. É campeão no Panamericano de mountain bike. E o título foi conquistado no final de semana. Quem conta pra gente é a Bia. O brasileiro Henrique Avancini conquistou mais um título para o Brasil no mountain bike no último domingo. A Avancini venceu a prova de cross-country olímpico, que foi disputada no circuito pesado de Catamarca, na Argentina. Logo na largada, o brasileiro impôs o seu ritmo e foi seguido do mexicano José Olhoa. Mas a cada volta, a Avancini mostrou superioridade, principalmente nas subidas e nos trechos mais técnicos. E venceu com 1 hora, 15 minutos e 17 centésimos. Essa é a segunda vez que o brasileiro vence a prova no Pan. A primeira foi em 2015. A competição vale pontos para o ranking mundial e olímpico. Medalha de ouro para o Henrique Avancini do Brasil, prata para o mexicano José Olhoa e bronze para o argentino Joel Contreiras. Henrique Avancini. Esse esporte é demais. Eu amo ciclismo de fora de estrada, de estrada, de contra-relógio, mountain bike. Cara, é fantástico. Parabéns ao Henrique Avancini colocando o Brasil lá no topo. Bom, ontem, seu diretor, ficamos devendo, né, a rodada do campeonato brasileiro envolvendo aí o Flamengo e Fluminense. O último domingo é a redenção do goleiro Bruno. Vamos conferir, então. Neste domingo, o rubro negro voltou a bater o tricolor depois de mais de um ano. Agora, por 2 a 1. Germão Cano fez para os tricolores, enquanto Andréia Pereira e Gabigol, camisa 9, garantiram o resultado para o Flamengo. Muito criticado pelas repetidas falhas nas últimas partidas, o goleiro Hugo Souza teve até o mami cantado pela torcida durante o Clássico. Foram pelo menos 3 excelentes defesas para salvar o Flamengo de maiores problemas na partida. Com o resultado, o Flamengo sobe para a 8ª posição com 12 pontos. Já o Fluminense cai para a 11ª com 11 pontos. Agora, por conta da data FIFA, os dois times terão a semana livre de treinamentos antes da 9ª rodada. Parabéns aí ao goleiro Hugo do Flamengo. Ei, rapaz, a vida de goleiro não é fácil, ainda mais com essa torcida no pé, certo? Ficamos por aqui. Amanhã tem mais. Tchau. E agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga 3 Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir sofá em box. Esse é meu sofá. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. ETC Agora.